e aí pessoal hoje eu tô aqui na cidade de piacatu a cidade onde eu nasci aqui na passando aqui na pracinha vendo as crianças jogando bola e as pracinha aqui é muito legal pessoal vou estar mostrando aqui pra vocês e aqui tem uma praça e lá do outro lado da avenida tem outra praça e depois eu vou levar vocês para conhecer a trilha ecológica aqui de piacatu uma cidadezinha aqui tem seis mil habitantes tá pessoal e aí tem bastante academia no parquinho e parquinho para as crianças lá do outro lado e aqui é muito bom pessoal morei 28 anos aqui nessa cidade é uma cidadezinha pequenininha tá precisando tem muito movimento muito bom de morar e é isso ó e eu vou levar vocês para conhecer a trilha ecológica beleza aqui tem os pedalinhos pessoal para a gente fazer exercício muita gente vem aqui fazer pedalar olha só exercício na praça né cidadezinha pequena né pessoal é bom por causa disso né as pessoas deixa todo bonitinho bem organizado né ele tem uma quadra de futebol também tem uma pista de skate olha que maravilha muito lindo aqui uma cidade muito boa de morar aqui tá pessoal se vocês não conhecem precisa conhecer essa árvore essa árvore eu acho ela muito bonita na época de floração ela dá umas flores muito bonitas chegando aqui na trilha ecológica pessoal vamos ver mato aqui estão fazendo uma reforma natureza é tudo de bom né pessoal vamos ver se eu vejo alguma orquídea aqui tem alguma orquídea aqui na árvore nas árvores tem alguma planta aqui na frente tem uma olá que legal pessoal um pé de pê rosa aqui ó muito legal né e aqui é a passarela ó primeira passarela aqui da trilha balança mas não cai muito legal e aqui tem o nome das árvores aqui tem outra ó bom joleiro muito legal aqui embaixo tem passa um córrego né é um córrego lá embaixo pessoal ó olha a altura dá um medo né aqui ó e aqui é mais mato mesmo tá pessoal e nome das árvores aqui é um cedro aqui é um pedro aqui é um oití e assim nós vai a árvore a árvore nativa tem bastante aqui ó e tem outro aqui ó e aqui ó e aqui tem a paineira rosa muito linda olha olha a altura é muito linda hein muito linda eu gosto muito da natureza só olha que coisa linda lá embaixo ó que é um buraco pessoal lá embaixo tem um córrego aqui ó e essas árvores aqui é muito boa para a gente colocar um kid né pessoal trazemos o kid colocar para elas poder viver aqui na matinha uma matinha muito bonita aqui limpinha molequeada gosta de vir aqui passear e a gente tá aqui andando na mata a gente vai entrar na trilha aqui entremos né e vamos sair lá na outra saída olha olha que lindo aqui onde tem essas pedras lá embaixo tá olha que lindo puxar um pouco mais de perto olha muito bonito muito bonito mesmo olha aqui que lindo essa árvore e aí 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 é a mesma né é a mesma Agora estou chegando aqui na segunda passarela, que é mais alta, né pessoal? Tem que tomar cuidado, que ela é um pouquinho alta, né? Olha aqui pessoal, angico rajado. E aqui o angico branco, beleza? Nós vamos atravessar agora essa passarela aqui, que é alta. Você dá que balança um pouco, tá pessoal? Subir e balançar um pouquinho aí, você não repara não. Olha, ela é um pouco alta e tem um riozinho lá embaixo. Olha que lindo. Muito bonito, né? Olha que mapa bonito pessoal. Gente, eu não achei nem uma orquídea. Olha, tem um banquinho para a gente fazer um piquenique. E ela está escurecendo já. Aqui tem o capitão do campo, gente. Olha que lindo. Pessoal, achei a orquídea aqui. Olha que maravilha. Achei essa orquídea aqui. É uma orquídea terrestre. Olha que linda. Muito linda. Tem bastante aqui. Igual? Tem mais uma passarela aqui, ó. Não achei nem uma orquídea nas árvores. Achei só terrestre. E agora eu já estou quase chegando, quase chegando já no finalzinho da trilha. Olha que árvore bonita, pessoal. Olha. Muito linda. Aqui tem mais orquídea, ó. E está chegando ao fim a nossa caminhada aqui na trilha. Não achei nem uma orquídea com flor. Olha aí para vocês que a gente ia ver só mato. Mas é muito bonito, pessoal. A matinha ninguém fazia nada. Hoje tem essa trilha aqui para o povo caminhar e fazer um piquenique, né? E é muito legal. Eu não achei nem um bicho também para mostrar para vocês. Olha lá no meio do mato ali. É um bicho ali no meio do mato, mas não dá para a gente ver, não. O bicho, pessoal, era um tatu. Não deu para filmar para vocês não, mas ele saiu correndo. Ele saiu correndo, era um tatu. Muito bonito. Sei que eu ia pegar ele para vocês e dar uma olhadinha, mas não deu. Olha que lugar lindo, pessoal. Olha. É muito bonito. Ah, eu gosto muito de caminhar no meio da natureza. Não sei se vocês gostam, mas eu acho muito legal, muito bonito. sentir, né, a natureza de perto. Já estamos chegando já, pessoal, na saída. Olha que tem aqui, pessoal. Espada de São Jorge. Olha aqui. Que lindo. Mais uma planta cheia aqui para vocês. Aqui tem mais um angico rajado. E tem muita árvore nativa aqui, pessoal. Eu, quando era criança, pessoal, vinha bastante. A gente, na época de criança, saía, né, para vir no rio, para ir caçar passarinho, né. Na época, a gente gostava de pegar estilingue e matar os passarinho, né. Hoje eu morro de dó. Olha aqui, ó. Um emperrosa. A gente, quando é criança, a gente faz cada coisa, né, pessoal. Depois a gente cresce, a gente vê que a gente estava errado, né. Caçava passarinho, matava os bichinhos. Apesar que a gente matava, mas a gente comia, né. Sabe, as pessoas que moram em cidade pequena, assim, né, passa bastante necessidade. Na época, né, na época era muito difícil. Hoje está mais fácil, né. Hoje a gente tem um cartãozinho de crédito, né. A gente pode comprar, se a gente comer e pagar no outro mês e assim vai, né. Antigamente, não. Não, pessoal. A gente sair. Olha o pau-formiga, pessoal. Olha. Muito bonito, hein. E é isso, pessoal. Chegando aqui agora, já no finalzinho. Essa é a trilha ecológica Bela Vista, de Biacatu, São Paulo. Pra quem não sabe, eu nasci nessa cidade, tá, pessoal. Nasci, morei aqui 28 anos e estou agora morando em Arasatu. Chegamos. 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 Chegamos já no final da trilha ecológica, pessoal. Aqui já é a cidade, ó. Beleza. Gostou? Deixa like, comenta, compartilha e vamo que vamo. Até mais, pessoal. Tchau.